Gente, olha que maravilhos aqui, bolinho caipira, entendeu? Veganíssimo esse aqui, e quentão, clássicos da festa junina do meu Vale do Paraíba, entendeu? Oi querida, meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal, tá querida? E hoje eu vim fazer uma comidinha de festa junina, precisava dar aquela alegrada, né? Precisava dar aquela alegrada, não vai ter festa junina, vai ter que fazer nossas festas junina em casa mesmo E eu tô com vontade de comer bolinho caipira, gente O último vídeo que eu fiz temático de festa junina nesse canal foi bolinho caipira também Então assim, hoje eu vou fazer bolinho caipira de novo, pra mim é isso, festa junina pra mim é bolinho caipira, entendeu? E eu vou fazer também um quentãozinho, uma cachaçinha, que eu tô precisando É uma bebida também bem clássica de festa junina, pelo menos na festa junina na minha região, que é Vale do Paraíba Tem esse quentão que é uma bebida de cachaça com gengibre, uma especiaria, gostosinho, entendeu? Então eu vou começar fazendo quentão, que é pra eu já ir bebendo depois enquanto eu faço bolinho caipira Que é chique, entendeu? Então eu vou começar, eu peguei a receita do panelinha pra fazer quentão Eu faço um quentão meio da minha cabeça, assim, às vezes, né? Mas eu peguei uma receita certinha pra pegar as quantidadinhas Então vamos começar a fazer esse maravilhoso quentão Então eu vou começar aqui, panelinha Eu vou fazer metade da receita que eu peguei no site Eu vou fazer só pra mim, né? Ela usa meia, uma xícara e meia de açúcar Eu vou usar meia xícara e mais um tantinho Tô usando essa xicrinha aqui pra medir a xícara Que eu confio nessa xicrinha, eu acho que ela tem a medida da xicrinha universal Meia e mais um tanto de açúcar na panelinha Tá desligada ainda Aí eu vou colocar gengibre Na receita ela fala que é um pedaço de 3x3cm Achei bem específico Então eu vou colocar um pedaço de 1,5x1,5cm Fiquei grosseiramente aqui, ó Um pedaço de 1,5x1,5cm de gengibre Daí eu peguei uma laranja, vou pegar só as cascas da laranja, tá sem suco E eu vou cortar as lascas dessa casca aqui Vou jogar aqui, essas cascas vão servir pra dar sabor A casca da laranja tem muito óleo essencial, então ela é bem saborosa Cravinha, ela põe 5 cravinhos, vou pôr 3 Aqui, 3 cravinhos E ela coloca também canela em pau, gente Eu tô me sentindo tão orgulhosa que eu tenho canela em pau Nossa, eu tô me sentindo assim a rainha da especiaria agora com esse canela em pau Que nunca foi utilizada Daí eu vou Ligar o fogo E esperar esse açúcar derreter E dar uma mexidinha de vez em quando Olha, ele acabou dando uma cristalizada Eu acho que porque eu devo ter mexido demais Mas ele já tá bem douradinho Então eu vou jogar água já Antes que isso aqui queime Uma xícara de água Aí eu vou deixar Esses cristais de açúcar dissolverem Nessa água, vendo? Eu tava quase queimando a laranja Na real Deu uma queimada na laranja aqui Ai, gente, vocês não estão ligadas ao cheiro que tá nessa cozinha? Porque eu tô com cheiro de festa junina já da minha forma Ai, meu Deus O açúcar já derreteu aqui Ai, agora eu vou jogar Uma xícara e meia de cachaça Coragem Vou acabar com a cachaça Nessa casa hoje Nossa, é muita cachaça, né? Ai, mas chega na boca de cheiro de água, viu? Eu ia usar uma cachaçinha mais chique De boa qualidade Mas vai dar uma fervida, né? Não vou gastar não Acho que cachaça é cara Vou usar a cachaça mais Mais basicona Ai, agora Esse aqui vai ficar aqui dando uma fervida há um tempo No panelinha No site que eu tô usando a receita Eles deixam 25 minutos fervendo Eu acho que evapora muito da cachaça, gente É bom dar uma evaporada, né? Porque você viu que é bastante cachaça Mas assim, gente Eu quero ficar beuda um pouquinho também, sabe? Então eu vou deixar só dar uma fervida Assim, quando eu achar que tá bom assim Eu tiro Dá um joinha no vídeo, querida Então agora vamos para o bolinho caipira Ai, meu Deus, eu amo Dessa vez eu vou fazer usando Proteína texturizada de soja Da última vez A última receita eu fiz usando cogumelo também Ficou chique, gente Ficou show Depois dá uma olhadinha naquele vídeo Que tá legal também Até pra ver a diferença De personalidade minha De lá pra cá em um ano Olha, gente, como que tá Vou deixar isso aqui fervendo Alguns minutinhos Já, já, já vou tirar Já pra beber Mas olha como que tá bonito Hum, o cheiro disso aqui Tá, que tá Que ele zaga Vou usar Meia cebola só Porque essa cebola tá muito grandona Vou colocar também Três dentões de alho Daí agora eu vou beber um pouquinho Do quentão Ai, eu vou Ai, eu quero Vai parar, vamos peneirar Ai, vai dar certo Ai, deu certo Deixa eu provar pra falar que tá bom Ai, gente Nossa, isso aqui, véi Nossa Nossa Nossa, isso aqui Leva você pra algum canto Viu Eu tô um pouco sem palavras Tô só sentindo os sentimentos Tá bom demais Tá bom demais Ficou bem doce Vou colocar um pouquinho mais de água Naquele que ficou ali na panela Pra ele ficar um pouco menos doce Um pouco menos cachaçudo também Porque eu não deixei fermer muito tempo, né Eu queria que ficasse cachaçudo, né Ficou Mas assim, saborosíssimo Hum Me sinto pronta Pra continuar fazendo esse bolinho caipira agora Daí eu tô aqui com uma proteína Texturizada de soja Dessas tipo Tipo carne moidinha, sabe É baratinho Dizem que não é muito bom Porque é transgênico E nananã Eu não como com muita frequência Isso aqui não Mas às vezes eu como E eu acho gostosinho Eu já hidratei Eu coloquei Tipo um punhado assim Pus tantinho de água Pus uns dois minutos no micro-ondas Já escorri aquela água Dei uma lavada Porque a água que sai da proteína texturizada de soja Ela tem um leve sabor De uma coisa assim Meio Tem um toque de ração de cachorro Não sei Então é bom dar uma lavada Que sai aquela água assim Mas depois fica gostosinho Se você temperar Bem temperadinho Que é gostoso Ai, sabe o que eu acho Que eu vou pôr também? Um pimentãozinho picadinho Que eu acho que vai dar bom Aqui, ó Olha a situação do pimentãozinho Que tava na geladeira Vou picar isso aqui também Vou fazer na frigideira Vou colocar aqui uma boa quantidade de azeite Porque eu tô usando carne de soja Que não tem gordura Dá aquela caprichada Pra ficar gostosinha, né Eu vou jogar a cebola O alho e o pimentão Tudo junto É isso Vai ficar gostoso, sabe Enquanto tá refogando aquilo ali Eu já vou colocar uma água pra ferver Pra fazer a massa do bolinho Caipira Vai a água pervendo Meninas, esqueci de avisar Que é bolinho caipira, né Pra quem não conhece É um bolinho de milho Uma massa feita de De flocão de milho Recheadinha de carne moída E aí eu tô fazendo aqui Uma versão Vegana Fazendo com carne Proteína texturizada de soja Mas assim O tradicional Eles usam uma carne crua Temperadinha Com cebola Alho e limão E aí quando frita Ela cozinha E aí ele fica tipo Muito suculento É incrível Assim Se você tiver a oportunidade De ir no Vale do Paraíba E comer bolinho caipira Seja de São José dos Campos De Jacareí É diferente O de Taubaté Também é diferente Cada um é diferente Mas é muito gostoso Gente É muito gostoso Bolinho caipira É tudo de bom Lembrando que tradicionalmente Não vai ter bem tão Mas vai ficar bom Aí já vou pôr aqui A proteína já está hidratada E a quantidade é bem de olho Viu gente Não sei dizer Eu ponho um espunhado aí Pra hidratar E ela cresce Depois que hidrata Eu acho que eu acabei fazendo demais Eu não vou nem fazer tudo não Senão vai dar muito Eu vou colocar aqui Um pouquinho de tempero Um pouquinho de molho inglês E um pouquinho de shoyu Bem pouquinho E um cadinho de nada também De cominho Aí eu vou deixar isso aqui Dar uma fritadinha Vou colocar também Um plantinho de nada De molho de tomate De saquinho mesmo Que tinha ali aberto na geladeira E aí já ajuda A dar um saborzinho aqui Um colinho de mostarda Não precisa nada Daí pra finalizar É arrematar Isso aqui Vou desligar já Que já está bem fritinha Eu vou colocar Limão Não sei se meio limão ou limão Vou pôr o meio Vou provar Se precisar por mais Porque o bolinho caipira Não é bolinho caipira Se não tiver limão no recheio Olha a água fervida Vou colocar dois caldos de legume Do industrializado mesmo Porque a galera usa o industrializado Nas quermesses Então eu quero sentir aquele gostinho Mas se você for na treba Você pode colocar um caldo Que você fez Das casquinhas Dos restinhos Dos seus legumes Que tem congelado Na sua geladeira Vou aqui já Na metterona mesmo Tem um caldão ali Aí agora Eu vou começar a fazer a massa A massa Eu vou colocar Flocão de milho E eu não sei a quantidade Gente Porque eu vou fazer de olho Eu tenho um resto Da farinha de milho amarela Aí põe assim Num recipiente Vou achar que aqui tem uns 400 350 gramas De farinha Vou pôr aqui Duas colheres de sobremesa De tapioca As receitas originais Costumam usar Ao invés de tapioca Polvilho Só que eu não tenho polvilho Então eu acho que a tapioca Faz as vezes Do polvilho Tranquilamente É até muita farinha Gente Tô achando que vai ser Muita massa Se eu fizer tudo isso aqui Será que dá pra guardar A massa depois? Aí eu vou pegar Aquele caldo Fervendo E vou jogar aqui E aí Esse caldo Fervendo Com essa farinha Vai virar A massa Do bolinho Caipira Cuyas caroeira Vou jogar Todo esse líquido Aqui Eu acho que deve ter Um litro e meio Mais ou menos Um litro Ou um litro e meio De líquido Ai gente Desculpa Não sabia as quantidades Aí agora Você tem que sovar Isso aqui ainda quente Só que assim Agora está muito quente Pra sovar Tá tipo pelando Eu vou esperar um tempinho Só pra isso aqui Ainda tá morno Pra eu não me queimar tanto Porque da última vez Eu me queimei Se inscreve no canal Querida E a minha roupa Que tá combinando Com a massa Porque olha essa camisetinha Que é uma Tá vendo É uma galinha Uma galinha apaixonada Eu me senti Representada em partes Por essa camiseta E essa parada Dos dias dos namorados Hein gente Eu namorei por 10 anos Então esse é o meu Segundo dia dos namorados Solteira Na minha vida Praticamente Porque antes eu era adolescente Só agora que eu tô Me sentindo solteira De fato Saca Passei por esse momento De ficar numa coisa Ai preciso arrumar alguém E agora eu tô Num momento de fazer As pazes Com a minha solteirice No de Ai ser solteira É bom demais Hein Dá Às vezes dá uma carênciazinha Dá Não fica dá Às vezes eu fico muito tempo Sem ver cor de genitalia Mas é verdade É verdade É essa Mas no tempo Gente Relacionamento é tão trabalho Né Ai agora já tá dando Pra sovar Eu acho Eu não quero Me ganhar agora Mas eu tava dizendo Que eu acredito Né Pelo que eu ando vendo Pelo que eu ando percebendo Do mundo É que a gente tá Cada vez mais Caminhando Pra esse lugar Onde os relacionamentos Românticos Esses relacionamentos Duradouros Cheio de idealizações Esse contrato Que você abdica De muita coisa Pelo outro Esse tipo de coisa Tá caindo desuso Sou super a favor Porque apesar de eu ter tido Um relacionamento desses Por 10 anos Hoje em dia Eu não me vejo mais Entrando num relacionamento Assim Sabe Ai gente Tá muito quente Isso aqui Ainda não consigo sovar Mas tem que sovar Porque isso aqui Ainda quente Será que dá pra tirar Alguma metáfora De relacionamento romântico Dessa massa quente Eu acho que não Se você conseguiu Essa é uma metáfora Da massa quente Com os relacionamentos românticos Deixa aqui nos comentários Mas aí tá rolando Esse papo de relacionamentos líquidos Também Que eu questiono super Também Que eu também não sou muito A favor não Que é meio bizarro O fato da gente Hoje em dia Usar as pessoas De um jeito meio descartável Assim né E já me vir muito Mais rongar Inclusive E eu acho Meio merda Ai A gente acaba se machucando Também Nesses relacionamentos líquidos Demais Então é tudo uma grande brisa Né Olha gente Você sova aí Tá Tenta dar Será Dá uma esfriada Mas tem que sovar Com ela ainda quente Olha essa massa Deu Deu massa pra caramba Mas olha só Que massa bonita Bolinho pra caramba Ai gente É gostoso Brincar de massinha Assim Muito divertido Eu indico Viu Alegria para toda a família Você coloca a criançada Não põe a criançada Não põe o bagulho Tá quente Queria uma criançada Ai gente Queria que meus amigos Tivessem os filhos Vou ter uma criançada Pra ser tia A minha massa está linda Descontra a frustração Ixi Merda Agora eu vou começar A moldar os bolinhos Que é a parte mais gostosinha Divertida da receita Então ó Vou começar passando Um pouquinho de óleo Na minha mão Pra massa não grudar Ai eu vou pegar Um ponhadinho assim De massa O tamanho de um bolinho Raipira Mais ou menos De massa Vou fazer uma canoinha Ou também Uma chachatinha Daí depende aí Do que você está querendo Visualizar na sua imaginação Ai eu vou colocar Um pouquinho da massa Fechando E ai eu vou fechar Esse primeiro recheio Menos mesmo Que é pra poder ir pegando jeito Fecha assim Tipo um pastelzinho Pra ficar bem fechadinho E ai você modela ele No formato de bolinho caipira Esse formatinho aqui Esse primeiro ficou meio feinho Mas ai Mas já tá muito lindo Pra mim já tá lindo Ai você faz Esses bolinhos Opa se vai caber E ai tem que tomar cuidado Pra ele não ficar abertinho Porque senão ele pode Explodir quando for fritar né Mas é só fazer com cuidadinho Que vai dar tudo certo Bola um bolinho Bolar bolinho é muito bom né Um termo muito bom Eu amei Pronto os bolinhos já estão Todos boladinhos Ai que maravilha gente Dá um trabalhinho Mas é gostosinho também Mas agora eu vou fritar os bolinhos Coloquei aqui o óleo pra esquentar Enquanto isso eu já coloquei ali Pra ferver de novo Então vou pegar mais um pouquinho Saudade daquilo que já vivi né Isso é bom Não é aquela saudade Daquilo que nunca vivi Sinto muito também as vezes Bom bolinho pra testar É, dá pra esquentar um pouco mais Vou pôr já aqui do lado Um pratinho Com um papel absorveio Hora absorveio Hora da fritura Aí frita o bolinho Até ele ficar levemente douradinho Fica perfeitinho hein meu Ai Olha 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 Ai que lindeza Gente Olha como ele dá pro peitinho meu Ai gente O cheirinho de peça de urina Que fora da casa Ai gente Ser do Vale do Paraíba É tudo bom Sobrou esse aqui Esse tanto aqui de massa Eu acho que dá pra fazer Mais uns 4, 5 bolinhos caipiras Aqui Ainda 20 bolinhos caipiras Exatamente Gente Olha que maravilha isso aqui Bolinho caipira Entendeu, veganíssimo esse aqui E quentão Clássico Clássicos da festa de urina Do meu Vale do Paraíba Entendeu E agora vou provar Falar que tá bom Primeiro quentão Nossa gente Quentão é tudo de bom Uma cachaçinha quentinha Docinha Temperadinha Isso aqui véi É o puro creme da festa de urina Isso aqui E agora bolinho Ai É uma vez por ano Só que eu como isso aqui gente Eu amo isso aqui Ai gente Tá perfeitinho Ai Ai que perfeição Olha a perninha aqui no meio Ai que maravilha isso aqui Incrível Incrível Festa de urina em casa É isso gente Espero que vocês façam Bolinho caipira aí na sua casa Faz um quentãozinho também Faz uma festa de urina aí Caseirinha Pra não deixar passar A data que a gente gosta Agora eu vou colocar meu forrózinho E eu vou dançar solitariamente É isso Meu festa de urina De dia dos namorados All by myself Mas assim Bolinho caipira Quentãozinho Tudo de bom Um beijo querida Sabes onde estou E na data do Venha me dizer Onde você Eu vou dançar solitariamente Eu vou dançar solitariamente